Bom, rapaziada, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês e, velho, eu tô prestes, rapaziada, a pegar, mano, olha o Thiago, eu tô prestes a pegar o gol turbo do Thiago escondido agora, tá ligado? Mano, eu vou tipo assim, vamos pegar logo de enquadro, tá ligado? Porque, mano, o Thiago tá num ciúme desse golzinho turbo dele e eu vou pegar fritando o pneu, mano, vou pegar, mano, vocês estão comigo? Ratear o carro? Não, eu vou ratear o carro dele, de verdade. Mano, na moral, velho, o Thiago tá dentro de moto, olha ele ali. Tá, puta, tá mexiga. Mano, o Thiago tá pulando tudo e, velho, de verdade, você tá ligado que o Thiago tá com o sumo do carro dele? E eu vou pegar ele agora. Ah, por quê? Não, não, moço. Tipo assim, além de eu pegar ele, eu vou sair nessa rua inteira fritando. A probabilidade de quebrar aquele carro, em primeira, na real mesmo, nem pode sair fritando em primeira. Nem pode? É tipo um GTR, só que na cagazugul. Não pode errar marcha. Ah, então... Não pode errar marcha, falando sério. Vou de ré. Falando sério, em primeira marcha não pode fritar que o câmbio vai pro pau. Então eu faço segunda. De segundinha pode fazer. É só você não fritar. Mas não pode errar marcha, senão estraga, velho. Ideia? Não, pode errar marcha. Tá bom, mano. Ó, e de segunda, pra você... Se você fizer em primeira, vai voar pistão e biela até lá na lua. Sem pressão, sem pressão. Será que o Thiago me emprestaria esse carro se eu pedir pra ele? Não. Tá bom, mano. Ó, eu vou chegar ali no Thiago, então, como se eu não quiser... É, Thiago! Dá um rampão, dá rampão! Otário! Vem, idiota, vai! Vai, Thiago! Madugrau! Vai, Bruno! Cadê o Coronado, esse idiota? Vem, vem, vem! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Pera aí, mas não entra, não. Vai, vai, segura, segura. Vai, coronavíramenta! Vai, vem, 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 vem! Vem logo! Sabe roubar um carro, moleque? Vai, 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 vai! Vai, manda abrir! Coral! Abre o portão pra mim! Vem, 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 vem! Agora, e agora, esse é o momento. E vai ligando o carro, eles me recordam. Boquinha falou que você tem que fazer borrachão, hein? Primeiro. Você fez jetão, né? Injetão o quê? Olha o freio de mão. Injetão o quê? Anticorp? Vai, 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 vai! E vai acelerando. Não sei. Pô, mas eu vou bater aí, mano. Tá. A hora que eu bater, eu falo. Relaxa. Vire, desce, desce! Pra direita. Pra onde? O Thiago tá ali. O que? O que? Não vai ao lugar nenhum, não. Tchau, tchau, seu pané. Mas vai me aloprar. Tchau! Tchau, seu otário! Nossa, moleque do céu! Ai, meu filho do céu. Mano, ele vai atrás de nós. Ele tá sem capacete, velho! Ele tá atrás de nós sem capacete, velho! O Thiago tá atrás de nós sem capacete, velho! Nossa, esse carro é muito forte, mano! Que louco, velho! Nossa, o Thiago tá atrás de nós. Ele tá sem capacete atrás de nós. Mano, o Thiago é louco, mano! É, moleque! Pegamos o carro do Thiago. Tá pegando, mano! Olha esse carro, rapaziada! Pegamos o carro do Thiago, mano! Não sei nem dirigir. Mano, olha! Eu nunca estive dirigindo um Gol Turbo na minha vida, ó! Mano, olha isso! Paga o espirro, velho! Nossa! Nervoso, velho! Nossa, mano! Nervoso! Você viu o Thiago? Atrás de nós sem capacete! Veio dois carros que quase bateu. Não, eu vi, mano! Porque eu vi muito rápido! Mano, eu vou virar a barra aqui. Então o que você tá fazendo? Você vai pôr fazer essa manobra aqui? Pode sim, tá parado aqui. Tem uma barra de par... Ô, Thiago! Só na boa! É! Nossa senhora! Estourou, pessoal! Nossa, ainda bem que tu quebrou! Nossa, Thiago! Eu não posso até isso pro meu carro! Você vai quebrar! Nossa, vai devagar a embreagem! Ô, bichinha, as duas vezes... Nossa, ideia... Meu Deus do céu! Agora me dá essa primeira! Olha o barulho, que massa! Nervoso, mano! Ô, o Thiago... Não, na minha cabeça não sou essa imagem. Porque eu vi ele no retrovisor, ele correndo atrás dele de moto sem capacete. E eu pra fugir dele, entrei na frente de dois carros. E eu saí correndo, tá ligado? O carro mostrou um dedo pra nós. E ele buzinou, mano! Fui mó bravão! Mas a culpa nem foi minha! Foi de Thiago que eu ia atrás de mim! Mano, de verdade! Você quebrou o carro dele! Deixa que barulho! O Thiago tá me ligando! O Thiago tá ligando? Tá! Não é nada! Oi! Alô! A gente... A gente tá andando na foraria! É! Nervoso, moleque! O Thiago, seu carro é bravíssimo, mano! Não é ideia de homem! Ô, ô, viu? Ele se ligou! Ele se ligou! Ele tá puto, viado! Não é ideia? Mano, do céu! Rapaziada, pegamos o carro do Thiago! Mano, de verdade mesmo! Olha isso aqui, rapaziada! Ele tá andando, porque ele acha que você precisa andar... Não, eu não sei mesmo! Ó, mano! Carregou a turbina! Nossa! Mano, olha isso aqui! Nossa, mano! Que bagulho forte, mano! Thiago, parabéns pelo carro, mano! Nervoso demais! De verdade mesmo! Véi, eu peguei mais porque eu tava com vontade de andar nesse carro aqui! E ele não, mano! Ele não deixou nós andar! Lógico! É a maior função, velho! O bagulho é louco! Mano, você é mancada assim... Virar o botão, gerar e... Mano, rapaziada! Esses negócios aqui, ó! Tem que tá tudo certinho! Tem que pressão do turbo! Tem relógio aqui! Tem que tá na hora certa! Tem que espirrar... Oi, Thiago! Oi, Thiago! Oi, Thiago! Oi, Thiago! Nossa, quebrou, mano! Se você quebrar essa turbina, você vai ver aí! O quê? Se você quebrar essa turbina aí, você vai ver! Você não vai andar assim, não! Falou que você não sabe andar! Você vai andar assim, Thiago! Olha que... O fregimon tá funcionando? Nossa, Thiago! O fregimon vai trazendo! Mano, se vi que eu vou fazer, Thiago! Olha aqui, não é, Thiago! Nossa! Que barboso, Thiago! Ai, meu Deus! Essa porra aqui vai abrir! Eu vou cair pra fora! Viado, se liga! Já estamos chegando aí! Tchau! Ai, ai! Nossa, mano! Thiago! Sem mancada! A gente já volta! Mano do céu! Ai, ai! Meu Deus! Não! Não! Tchum! Mano, olha que bagulho louco, mano! Que carassacional, velho! O Thiago, mano! Eu deveria ter deixado uma caminha escondida lá, mano! Mano, é pra ver a reação dele, velho! Ele deve estar, mano... Olha que carro louco, mano! Pô, todo mundo olha, mano! Nossa, mano, que carro, velho! É muito forte! Mano, eu quero fazer um rastro com esse carro aqui, velho! Demorou! De verdade mesmo, porque, velho, é muito forte! De arrancar! Oi, TT Bozina! Oi! TT Bozina! Ah! Nossa! Rapaziada do céu, mano! De verdade! Eu paguei um pau pra esse carro! E vai cozinhando pra ninguém! Tá ligado, né, mano? Tu quer, né, pega o carro dos passos e você vai lá mesmo? Mano, pô, eu não sei como! Ele não pegou a gente, velho! Eu acho que ele não quis sair sem capacete! Se tivesse aberto o vidro, ele pegava a cabeça do coronavio! Mano, você mancada! Eu machucava ele! O Thiago deve estar frutasso! Agora, eu... Até bem que não quebrou, mano! Eu acho que eu devolvi esse carro antes que quebre! Antes que quebre mesmo! Mas vamos pra casa! Partiu! Vamos pra casa, mano! Só foi um susto mesmo! Que susto! Só foi um roubo! Só foi um susto, moleque! Nossa fuga, ele foi foda! Olha isso aqui, mano! Mano, olha isso aqui, rapaziada! Mano, que louco, mano! Nossa, mano! Se o carro não quebrou hoje, não quebra nunca mais, rapaziada! Rapaziada, chegando em casa, só que eu vou desligar o carro... Mano, vai empurrando, vai empurrando! Eu falei pros moleques saem do... É isso, amor! Mano, eu saí do carro pra falar que quebrou, tá ligado? Empurra aí, mano! Empurra, empurra! Nossa, mano, quebrou, véi! Eu vou falar pro Thiago que quebrou! Vai, vai, gente! Vai, 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 vai! Até o segurão, senão nós não ajudamos nós! Ó, já desengatei! Vai, frena, vai, frena! Vai, vai! Nossa, mano! O Thiago, quebrou, véi! Nossa, viado, mancada, ó! Mano, de verdade, véi! Eu quero ver o Thiago, o Thiago deve ficar muito bravo, véi! Vamos lá, Neila! Quebrou, Thiago! Nossa, viado! Mano, ó os moleque olhando, véi! Empurra, empurra! Ó, cara, decepção! Viado, quebrou, mano! Não, não, não sabia que tinha! Ah, ligou sim! Nossa, né, se você não liga aquilo ali, você torra o carro! Sério? Nem pega, eu acho, na verdade! E aí? O que você foi fazer com o carro? Só que eu tenho... Você não ficou cantando pneu, não, né? Cão! Você tem capacidade atrás de nós! Viado do céu! Eu fiquei cadrelhado ali lá no coração, mano! A sorte do céu que eu fiquei com medo, porque eu achei que tinha uma polícia ali! Mano, você é mancada! Você veio atrás de mim e eu entrei lá vendo dois carros! Carro cozinhando! Nossa, o cara cozinhando você, mano! Nossa, Thiago, você é mancada, mano! Que carro louco, hein? Eu andei... Estou dando que troca de barrotes! Nossa, nervoso, Thiago! É, nem ligou! Thiago, peguei seu carro de assalto! Mano, peguei, viado! Que se fala aí, mano! Vou dar uma voltinha, Thiago! Não deixou andar nunca! Não deixou andar nunca! Chegou ontem! Ué, e daí? É o que eu queria... O Teco quase caiu lá na piscina, viado! Vai cair aí, ô, idiota! E pra ajudar agora, tem que ir lá, escorrer a Tamires! Por que que aconteceu? Sei lá! O carro quebrou também! Mano, o seu carro, Thiago, mano, nervoso! Eu pensei que você ia ficar mais assustado, mas... Cuidado com isso aí, ó! Nossa, você não conseguiu ficar com medo? Não! Porque, mano, você não liga aquela bomba! Ou se você errar na hora de trocar de marcha, quebra! Eu não errei, não! Porque a bomba... Não errei, não, né? A turbina tá cheia! É, mas ele... Quebra! Quebra? Uhum! E aí? Não fiz nada! Eu vou ver, mano! Não vai, não! Eu vou ter que sair! Não, vai, tá igualzinho que tava! Não, tá igualzinho! Oi, eu achei uma nota de dois! É meu? Não, sai fora! Não, tá, eu achei primeiro! Eu achei uma casa de carvão! É pra dar sorte, deixa lá! Sai fora! É, é minha, faz tempo que tá lá! Meu, cara, é seu! Rapaziada, mano, peguei o... O gol do Thiago Turmaner! Nossa, olha, olha, eu tô sabendo que agredava a nossa! Vai pegar, vai ver que cê vai ver! Vai, 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 vai pegar pra cê ver! É, rapaziada, pegamos um golzão nervoso, brabo, brabíssimo! E é isso, mano! Andamos, o carro é forte, filé, sensacional! Se você gostou desse vídeo, mano, já deixe muito seu like, se inscreva no canal, se você não for inscrito, demorou! Valeu, falou e... Uuuh! E aí E aí E aí E aí E aí